A missão de Tropa de Elite 2 é superar a expectativa gerada por um dos maiores fenômenos recentes do cinema brasileiro. A guerra funciona como uma válvula dos caras. Primeiro Tropa de Elite se passa em 97, durante a Operação João Paulo II. Nessa época várias coisas não existiam. Não existia UPP, não existia milícia. E você vai encontrar o nascimento em outra posição, em outro momento da vida dele. Ele não é mais capitão e chefe de uma equipe do box. Ele começa o nosso filme como comandante geral do box. Ele vai se transformando ao longo do filme. Já começar o filme 15 anos mais velho, ele ainda é, de certa forma, um pouco o nascimento do primeiro, só que mais velho, mais amargurado. E com as coisas que vão acontecendo no filme, ele vai entendendo da pior forma possível qual é a função dele nesse jogo. A continuação do longa, que ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim, em 2008, contou com o mesmo time de técnicos internacionais do primeiro. Gente responsável pelos efeitos especiais de produções como Inimigos Públicos e Transformers, a Vingança dos Derrotados. Enquanto o Tropa 1 custou 11 milhões de reais, o 2 saiu por 14. E assim mesmo com a produção costurando várias parcerias. O BOP tinha um caveirão parado. A gente precisava de dois caveirões para fazer a cena. Então a gente propôs ao BOP, a gente conserta o caveirão de vocês, a gente que está parado aí, jogado no estacionamento, no quintal, e vocês emprestam para filmagem e depois o caveirão fica funcionando. Isso sem contar a luta para evitar que, assim como o Tropa 1, o 2 também não fosse visto primeiro em um camelô perto de você. Vou dar um exemplo da mixagem. Na mixagem as pessoas têm que ter o filme num HD, para poder ver o filme e ajustar o som e os volumes e tudo mais. O que a gente fez? A gente criptografou o HD e o HD não ficava no laboratório. As pessoas que entravam na ilha de edição eram filmadas por uma câmera e cada um, para entrar na sala, tinha que botar a sua senha. Senão tocava um alarme. Manter as filmagens em segredo também foi uma operação de guerra. Teve até a tal polêmica da invasão de Dona Marta. A gente avisou a Associação de Comunidade de Botafogo, mas a gente não podia anunciar no jornal que a gente faria a filmagem de uma invasão de Dona Marta. Porque era impossível. Teria um helicóptero de uma emissora de televisão filmando, teria 500 jornalistas, já tiveram jornalistas que se filtraram, que atrapalharam cenas. Muito em função do carisma e da atuação brilhante do Wagner Moura, no primeiro filme, O Nascimento virou um personagem icônico, né? Virou um ícone cultural. O Nascimento das Pessoas é um nascimento mau pra caramba, que não tem nenhuma dúvida, que dá a dura em todo mundo, que bandido bom é bandido morto, etc, etc. Mas esse não é o Nascimento do Filme. O Nascimento do Filme é um cara que está com síndrome de pânico, tem medo de subir na favela, toma remédio, quer sair do bop, briga com a mulher. O Nascimento é um herói trágico. O Nascimento é um personagem que, nos dois filmes, caminha inexoravelmente pra um destino trágico. A responsabilidade é minha. O comando é meu. O Nascimento do Filme é um personagem que está com a mulher.